Conversei com muitas pessoas que vêm aqui em busca da experiência do Vale do Silício. Eles chegam com uma mala nas mãos quando seguem para o sul pela 101, na esperança de vê-la. Este lugar de que eles ouviram falar, e são rodovias e partes de escritórios e shoppings e se parecem com todos os lugares onde eles já estiveram. Eles acabam se perguntando, de onde eles vieram? Por que eles vieram aqui? O que foi que os trouxe? O próprio código é a coisa subjacente que faz os computadores funcionarem. Por que é importante para o mundo? Por que é o sangue do organismo? Essa é a nossa cultura agora. A tecnologia se tornou o deus da nossa sociedade agora. Quer dizer, acho que as pessoas ficam maravilhadas com isso e com as pessoas que o fazem. Há uma sensação de que o software é uma espécie de nova fronteira. É a velha metáfora da Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro na Califórnia novamente. É o tipo de Hollywood dos anos 20. Este pequeno grupo de pessoas está realmente definindo como será o nosso mundo. Quero dizer, o computador está se tornando onigredente à forma como interagimos com o mundo, cada vez mais mediada pelo computador. É este grupo muito pequeno de pessoas definindo como será esse mundo. Há menos de três anos, uma pequena equipe de engenheiros da Netscape Communications criou um software que facilitou a navegação na internet. No processo, mudou a face da computação. Neste dia, porém, a empresa está em apuros. Levado ao chão pela sua concorrente, a Microsoft, só uma estratégia radical ajudará a salvá-lo. A Netscape está distribuindo seu código-fonte para programadores de fora da empresa. O código-fonte é a fórmula secreta do navegador. O código se chama Mozilla e, se for amplamente adaptado, tornará o código da Netscape o padrão da internet, atraindo usuários para seus outros produtos e restaurando a fortuna decadente da empresa. Nossa história se concentra em uma equipe de engenheiros que se reunirá neste prédio ao longo do próximo ano. Eles vão virar suas vidas do avesso para criar a Mozilla e lutar contra um concorrente gigante para salvar sua empresa e moldar o futuro da computação. Neste momento, temos um problema. Parece que o trabalho não pode ser feito ou na data que anunciamos. Então, estamos apenas tentando detalhar como estamos. E, às vezes, a única maneira de fazer isso é reunir todos em uma sala e olhar nos olhos uns dos outros. Dissemos que estamos vendendo o Netscape em 31 de março. Então, se não estamos dando a eles o Netscape dia 31, precisamos de uma maneira de resolver qualquer coisa sobre isso agora. Estamos trabalhando diretamente. O objetivo é levar o Mozilla aos desenvolvedores até 31 de março, daqui a algumas semanas. É um dos cronogramas mais ambiciosos da história da empresa. Michael Toy, um dos primeiros funcionários da Netscape, lidera a equipe que preparou a Mozilla para lançamento público. Provavelmente estamos condenados. Provavelmente iremos falhar. A Microsoft provavelmente irá nos esmagar como um inseto de qualquer maneira. Mas só porque estamos condenados, não significa que não podemos acordar de manhã e trabalhar. Todos se levantem. Quer dizer, sou muito chato com meus filhos sobre o que faço. O que você faz no trabalho? Ah, não sei. Eu sento em reuniões. Me sinto deprimido e leio e-mails. Eles acham que meu escritório é o melhor lugar do mundo. É como? Ah, vamos ao seu escritório. Adoro ir ao seu escritório porque eles brincam com as armas e tem refrigerante grátis e tem bolas gigantes. Basicamente, eu trabalho na Disneylândia. Para eles, falo sobre maratona versus sprint. O difícil é correr com intensidade significativa durante todo o percurso, sabendo que se você começar a andar, não conseguirá. E apenas mantenha ao fim vista e saiba que existe essa urgência. Jim Huskind, especialista em segurança de software, é contratado para impor padrões rigorosos de precisão de engenharia. Imagine se você tivesse um projeto em que sentisse que a destruição era iminente. Todos os diferentes jogadores se perguntando se eles foram levados além de seu nível, eles conseguem pensar em uma maneira de correr mais rápido? Alguém pode ajudá-los? Então há muita tensão e ansiedade em terminar no cronograma. James Zavinsky, evangelista do código aberto, recrutará desenvolvedores externos para a causa da Netscape. A coisa do código aberto está tentando mudar as hackers, certo? Existem pessoas que têm o software livre como religião. A única coisa que eles têm em comum é que são todos hackers. Todos gostam de escrever códigos. Portanto, espero entrar em contato com todas essas pessoas inteligentes e obter algo com isso para que todos se beneficiem. Estamos falando de 2 milhões e 2 milhões e meio de linhas de código, e cada uma delas precisa ser revisada com cuidado, em alguns casos, duas vezes. Ok, acho que estamos prontos. Com centenas de engenheiros convergindo para a Mozilla com novos códigos para permitir seu lançamento, Tara Hernandez garante que suas mudanças não travem a Mozilla e interrompam o trabalho de todos. É assim que acompanhamos todas as mudanças que estão acontecendo. Verde é bom. Muitas mudanças acontecendo aqui. E pronto, todas as compilações morreram. Ok, tudo bem, tchau. Estamos condenados. Algumas das piores falhas estão reservadas para Scott Collins, um escritor de código veterano que fica à disposição para solucionar problemas tarde da noite. Estou aqui há cerca de, não sei, 60 horas ou mais. Escrever software é diferente de vender imóveis. Vendendo imóveis, você vende para pessoas. Quando vão dormir, você tenta parar de vender imóveis. Os computadores nunca dormem. Você pode ver que meu cubo está um pouco melhor decorado do que o de outras pessoas. Eu tenho um sofá lindo, com um colchãozinho ali embaixo. Posso dormir até tarde. Obras de arte dos meus filhos. Eu controlo os interruptores de luz. Isso é o que eu gostaria de conseguir. Se minha esposa realmente me amasse, ela me deixaria ter um. A vida é boa. Tudo bem. Há uma tonelada de bugs aqui sobre os quais as pessoas simplesmente não estão fazendo nada. Para distribuir seu código, os engenheiros da Netscape devem fazer milhares de correções de bugs, muitas vezes pequenas alterações que permitirão que o código seja usado por desenvolvedores externos. Jeff Weinstein tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Um bug escondido na massa de código pode interromper o trabalho de todos e ameaçar a data de envio. Eu preciso de alguém para acompanhar Jeff Weinstein e fazê-lo ligar para 2024. Mesmo uma equipe de 20 pessoas construindo um carro, é fácil recuar 12 metros, olhar e seguir em frente, segurá-lo. Esse cara não está colocando o volante. Você tem 40 programadores trabalhando. Todos eles chegam a ver você com código, um gigantesco pântano de pequenos detalhes empilhados em um disco. Geralmente você nem consegue ver as peças, se elas estão fazendo certo. Você tem que montá-la no buraco e depois ver se o buraco funciona. Então você nem tem certeza de quem lhe deu a parte ruim. Isso seria ruim. Vamos, vamos. Você fala sobre uma receita. Quem te deu a farinha ruim? Alguém saiu para morrer farinha. E todos eles tinham que ser pedaços de farinha exatamente do tamanho certo. Outra pessoa fez gotas de chocolate. Todos eles tinham que ser pedaços do tamanho certo. Você não consegue descobrir até juntar tudo. Você distribui e as pessoas dizem, não gosto do gosto disso. E agora você deve se perguntar, com todos esses detalhes reunidos, qual era o problema? Quem está causando o problema? Como você pode consertar isso? Você tem que enviar em um determinado horário. E agora você tem todas essas pessoas. O tempo está correndo. Fica bem intenso. Desde que o Netscape começou, a quantidade de código que compõe o Mozilla aumentou por um fator de 30. O trabalho de programação e depuração depende de um equilíbrio precário entre ciência e arte. Do que falam? O que fazem? Como se fosse uma espécie de alquimia, uma espécie de magia. Isso me lembra o atletismo dessa forma. Por que alguém é um bom rebatedor de beisebol? Frequentemente, os próprios rebatedores não conseguem explicar isso. E muitas vezes os melhores profissionais de software não conseguem entender por que são tão bons nisso. Mas acho que o que torna um grande programador é ser criado como um tecnólogo. Nem equipe específica na Netscape. Acho que todos nós crescemos como técnicos. Todos nós crescemos com computadores ao nosso redor em algum lugar, de modo que fomos expostos a eles antes de nos tornarmos adultos. Se algum de nós for realmente adulto, dia é o mais adulto de nós. Grande parte da minha infância, dos 6 aos 17 anos, foi por aqui. A vida era apenas um pesadelo. Este era um lugar muito, muito assustador. A escola não era tão ruim, mas significava que era preciso trabalhar em quebra-cabeças e problemas. Todo enigma é matemático. E esse enigma é exatamente o mesmo sentimento, exatamente o mesmo problema que você enfrenta quando está programando. Quando eu era jovem, construía com peças de Lego. Agora as estruturas que você constrói estão em software. Minha mãe também é uma geek de primeira classe, então tem uma experiência única de poder conversar sobre negócios com minha mãe porque ela é diretora de coisas realmente importantes na Sun. E na Netscape, uma das frases motivacionais, será que uma pessoa mediana é capaz de usar o software? Sim, minha mãe pode usar. Minha mãe pode escrever compiladores otimizadores. Quando eu tinha 12 anos, ganhava 50 dólares por hora programando computadores. As pessoas dizem, o que eu deveria ser? O que vou ser quando crescer? Eu digo, programador de computador. O que constitui uma cultura jovem é a capacidade de alguém colocar toda a sua vida em risco com essas empresas. Compromisso na vida inteira, ou seja, 24 por 7, 365 dias. Compromisso de trabalho. Jogar-se em uma situação em que você não sabe se esse trabalho estará disponível em breve. Não há estabilidade aqui. É uma estranha ironia que as próprias pessoas que estão inventando o futuro não consigam ver o seu próprio futuro. Esta é uma existência semelhante a um longe. Há muito poucas mulheres nessas sociedades. Estas são sociedades masculinas. São sociedades secretas. Eles funcionam de forma muito parecida com os maçons ou alguma gangue de rua. Por que recebi uma mensagem dizendo, se você tiver uma fonte, um público cabuloso, você estará aqui há uma hora e trinta? Achei que fosse duas horas e trinta. Agora você é mal e estúpido. Muitas pessoas da Netscape não saem muito porque estão trabalhando o tempo todo. Mas eu esperaria que a interação social da maioria das pessoas girasse em torno do trabalho, só porque muitas pessoas façam grande parte do seu tempo no trabalho. Ei, Cris, é a Tara. O quanto você me ama? Bom, o que você sabe sobre o triad que cai no JavaScript e no Java XSV? Tudo o que nos resta, na verdade, é o local de trabalho. Quero dizer, é a aldeia moderna. As pessoas conhecem sua história. Eles encolhem os ombros com suas piadas ruins. Há um tipo de familiaridade e continuidade que não temos em nenhum outro lugar. Paul, daqui a pouco vamos sair para comer alguma coisa e fazer coisas estúpidas. Estás interessado? Claro. Certo. O objetivo desta reunião não é bater nas pessoas. O objetivo desta reunião é garantir que, como empresa, estejamos extremamente focados em zerar a contagem de bugs. Estivemos moderadamente concentrados até agora. Precisamos estar extremamente focados daqui em diante. Ok. Jeff Weiss, ele está nesta sala? Não nesta sala. Não fecha aqui neste fim de semana. Ele não fecha aqui neste fim de semana. Ele não respondeu sua correspondência. E ele ainda não atendeu o telefone. O velho ditado diz que tentar gerenciar programadores é como tentar cuidar de gatos. Você quer que eles sejam gatos, se você gosta de gatos, por que quero que há de único naquela criatura? Mas eles realmente não gostam de ir na mesma direção. Em menos de quatro anos, a Netscape cresceu de um punhado de pessoas para mais de dois mil. E às vezes localizar um programador se torna mais um obstáculo a ser superado pela equipe do navegador. Eu diria que ele não está lá. Esse seria meu palpite direto. Quando foi a última vez que ele esteve aqui? Esta tarde. Ok. Tari e eu estamos prontos para dar um soco a ele. Ok. Bem, se você ver quando ele voltar, diga a ele para entrar em fã e recorrer por aí e estaremos condenados ao Mac agora. A pessoa que está trabalhando no Mac fica esperando pelos dados, certo? Tente sair por aí na empresa condenando todos. A situação difícil da Netscape tem muito a ver com este homem, Bill Gates, cuja empresa, a Microsoft, fez dele o homem mais rico e possivelmente o mais poderoso do mundo. Gostaríamos de começar a ver o navegador da Netscape como uma ameaça potencial ao seu império computacional. Gates agiu rapidamente, tornando seu próprio navegador gratuito e, segundo a Netscape, também se envolvendo em práticas comerciais injustas para atirar seus clientes. Mas precisamos de explorar hoje se você e a sua empresa ultrapassaram os limites ou, por outro lado, se isto é apenas uma reclamação de rivais descontentes. O CEO da Netscape, Jim Barcali, defende o caso de sua empresa perante o Senado. E certamente ninguém aqui neste painel é um grande admirador do Sr. Gates ou sua empresa do que eu. Mas pedimos que a Microsoft seja responsabilizada por algumas das suas ações. Ações que intimidam os fabricantes a utilizarem os seus produtos e práticas de exclusão que os impedem de utilizar os meus produtos. Nem todas as empresas têm sucesso. Alguns não conseguem abraçar a mudança. É assim que funciona a tecnologia no mercado livre. O sucesso da indústria de software não foi impulsionado pela regulamentação governamental, mas pela liberdade e pelo desejo humano básico de aprender, inovar e superar-se. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância, os programadores do Netscape continuam trabalhando dia e noite em uma corrida para cumprir a data de lançamento do Mozilla. Esses caras tendem a trabalhar de forma muito consistente, então continuarão trabalhando até terminar. Eles não vão parar. Eles não precisam de comida, não precisam dormir, não precisam de nada. Eles aceitam pagamento. Há algum tempo, algumas pessoas de Harvard vieram e disseram, Bem, como você desenvolve software? Estamos escrevendo um livro. E eu falei sobre todas as coisas que eu achava que eram realmente importantes e eles eram apenas. Parecia que eles estavam balançando a cabeça, dizendo, Caramba, ele não sabe sobre o princípio 7 e não sabe sobre o princípio 22. E de certa forma, eles estão certos. Eu realmente não tenho a menor ideia. Eu realmente gosto de errar todos os dias. Acordamos de manhã e dizemos, Com base no que sei hoje, qual a melhor forma de chegar onde todos queremos? Eu pessoalmente, ou eu e vocês três, não temos tempo de ler todos os 2 milhões de linhas de código-fonte para ver se não há problemas restantes. Estamos indo até aqui, focando em Jeff Weinstein. Faltando apenas alguns dias para 31 de março, a equipe não poderá prosseguir até que Jeff Weinstein, um especialista em alguns dos códigos mais misteriosos da Netscape, encontre tempo para concluir as correções de bugs em sua lista. Como vai? Tudo bem. Bem, você é oficialmente o mais individualista da empresa. Este eu posso fechar de qualquer maneira. Este? Sim, um monte desses. Espero conseguir fazer a maior parte hoje à noite. Seu objetivo? Ele simplesmente ficaria a noite toda e faria tudo. A boa notícia é que, na verdade, acho que não tenho certeza se era um nove ou onze da noite. Ele já tinha acabado. Alcançar um marco crítico é motivo de comemoração. Ainda tenho um bug. E é muito difícil. Não me obrigue a matar você. Feche antes das três horas e trinta. Vou fechá-lo antes das três horas e trinta. A contagem de bugs é pequena. Existem alguns bugs que não estão resolvidos no momento, mas a maioria deles são como coisinhas chatas e complicadas e alguns deles são uma droga. Não somos dignos. Eu louvarei os poderosos. Houve uma enorme píria de pessoas trabalhando duro esta semana para fazer o impossível. Tem uma frase mágica que o brinquedo do Michael inventou, que é Zaro Boggs, que é não é totalmente perfeito, mas é perfeito o suficiente para as Zaro Boggs. Você tem um monitor sobrando lá em cima, certo? Sim, tem um monitor sobressalente. Este é o primeiro grande teste. Será que alguém de fora conseguirá realmente fazer o Mozilla funcionar? Caso contrário, a Netscape tem uma boa chance de perder o prazo de 31 de março. Achei que isso seria algo enorme. Achei que seriam cerca de 100, 200 pessoas aqui, todas enfileiradas, contelando no estivo soviético. Não estamos nem perto disso, organizados. Tudo bem. Parece que está tudo aí. Aqui vamos nós. Uau. Tudo certo. É muito simples como as coisas são construídas. É só que há um conjunto de scripts configurados para dizer exatamente o que compilar, então todos eles são agrupados no Mozilla. Aqui está. Se você fizer com que funcione, significa que qualquer um pode fazê-lo. Isso é verdade. Não, não acho que esteja funcionando bem. Na verdade, está indo muito bem. Não pensei que acharíamos alguém para compilar isso rapidamente. Tivemos que fazer um pequeno ajuste e funcionou. Com a fonte quase pronta para ser liderada, a Netscape deve explicar a importância da Mozilla à imprensa. Basicamente, o que queríamos fazer é dar-lhes um pouco da história e depois discutir o que realmente vai acontecer amanhã. A outra conclusão importante também é que isso é algo realmente emocionante e legal. Olá, Stan Dober e Eric Brown. Por favor. Aqui é a Maggie. Estou ligando da Netscape e tenho uma teleconferência agendada com Stan Dober e Eric Brown. E acabei de receber a mensagem de voz do Stan. A Netscape espera que a imprensa receba a Mozilla com o mesmo entusiasmo que teve pela empresa nos seus primeiros dias. Às 11 horas desta manhã, as ações da Netscape abriram o capital e o Wall Street enlouqueceu. Inicialmente oferecida ao preço de 28 dólares por ação, a Netscape subiu para 72 em poucos minutos. As ações são ofertadas em níveis extraordinários nos primeiros dias e semanas após seu lançamento. É a maior oferta pública inicial basicamente na história de Wall Street. Boa tarde. Forrester. Olá, aqui é Josh Walker. Hoje, menos de três anos após o seu IPO recorde. Porém, a história da Netscape gera uma resposta diferente. Você está aí. Como você sabe, amanhã é 31 de março. Isso significa que o código-fonte será disponibilizado para a comunidade de desenvolvedores. E pensamos em apenas atualizá-lo e orientá-lo sobre isso e ver se você tinha alguma dúvida. Ou estou com morte cerebral ou é preciso muito esforço para me comunicar. E por isso estou preocupado por quê? Embora todos vocês saibam o que isso significa, não estou confiante de que isso esteja chegando à imprensa. Certo. Acho que esses são pontos positivos. Ao abrir o código-fonte, basicamente estendemos nossa comunidade de desenvolvedores daquelas pessoas que estão dentro do Netscape para centenas de milhares de desenvolvedores fora do Netscape. Não há mais Netscape versus Microsoft. É o Netscape e toda a comunidade virtual do Netscape. Acho que existe uma crença de que a Netscape não tem condições de continuar a competir com a Microsoft na frente dos navegadores e que, em essência, você desistiu da posição dos navegadores. Isso foi muito mais tranquilo do que eu havia previsto originalmente. Realmente, ainda estou esperando pelo grande obstáculo que acontecerá em algum momento entre agora e amanhã à tarde. No desenvolvimento de software, sempre há um obstáculo no caminho. Queremos apenas ouvir a história da Apple. Eles simplesmente não conseguem se sentir confortáveis com a concessão da patente ou com o que quer que tenhamos tentado fazer para consertar isso para eles. Então, a última resposta do advogado deles foi Nossa, não sei se temos proteção suficiente. A Mozilla possui um pequeno código da Apple que não foi liberado para licença pública. Ok, temos que escalar. Olá, aqui é Mark Andresi. Liguei alguns minutos e deixei uma mensagem. Estamos tentando conseguir. O problema é que não consigo telefone. Não há ninguém na central telefônica da Apple, então estou tendo dificuldades para conseguir números de telefone das pessoas. Incrível. Espere. 6, 0, 2. Para lançar o Mozilla na manhã seguinte, Scott Collins é chamado para substituir o código da Apple por sua própria invenção. E, teoricamente, acreditamos que isso é possível. É meu último bug. Quando eu concluir este bug, poderei descansar. Então, fiquei acordado até cerca de 5 horas e 40 desta manhã escrevendo esta classe substituta. Isso fez da minha vida ao inferno. Eu basicamente consegui funcionar. Está tudo funcionando. Está tudo muito bom e graças a Deus. Daí, obtivemos permissão da Apple para enviar a fonte normal. Pelo que entendi, Jimmy será a pessoa que vai disponibilizar as coisas no site por volta das 10 horas, correto? Está tudo certo? Ok. E vamos oferecer algumas oportunidades fotográficas diferentes para a imprensa naquele momento. Haverá câmeras de televisão. Por que não contratar atores para fazer isso? Uma maneira de aprender a correr uma maratona é colocar uma pessoa 42 km no deserto e dizer que há uma bomba nas suas costas que vai explodir em um determinado período de tempo se você não entrar na cidade. Bem, isso vai motivá-lo a entrar, mas há uma certa chance de você explodir. Bem-vindos a todos à teleconferência. Obrigado por se juntar a nós esta manhã. Hoje a Netscape anunciou que a primeira versão para desenvolvedores do código-fonte do Communicator 50 está disponível para download no site Mozilla. E você sabe onde a tela está? Simula lá. Sim, no primeiro andar, do outro lado. E hoje, no final de março, conforme anunciamos, estamos divulgando o código para a web, como dizem, e estamos muito satisfeitos por fazer parte disso. E estamos muito animados para ver o que acontece. A boa notícia é que o maratonista está chegando à cidade com aquela bomba nas costas e parece que vai conseguir. Este é o momento da verdade. Eles não têm uma estrutura teórica para escrever software. Eles estão apenas escrevendo. Oi. Aqui nós estamos. Isso está assim como bater na bola de beisebol. Se o código deles for um Home e Run. Ninguém está fazendo perguntas. Bem, isso não faz sentido. Ou por que você faz isso? Por que isso funciona? Ninguém se encorta por que funciona. Não está conectado à máquina que controla o FTP. Windows está lá. Linux está lá. Mac está lá. Como o James está aqui, disseram-me que isso significa que agora colocamos a fonte na rede. Isso está correto. Decidimos não fazer. Foi apenas uma ideia estúpida. Por um momento, todos na Netscape respiram fundo. Acho que vai dar certo. E nas primeiras horas de seu lançamento, o código-fonte é baixado milhares de vezes, mas o número de downloads não garante que a Netscape receberá contribuições valiosas suficientes para ajudar a empresa a revertir seu declínio. A notoriedade da Netscape atrai escritores de código de todo o mundo dispostos a trabalhar no Mozilla sem remuneração. Um desses contribuintes vem da zona rural da Geórgia. Fiquei surpreso nos últimos dois ou três anos quando especialmente a mãe dele veio me contar. Bem, fulano de tal ligou talvez de Nova York e eles estavam vindo para Atlanta e queriam falar com Stuart ao vê-lo e iriam descer para almoçar. Bem, eu diria, quem é essa pessoa de Nova York? E então, de repente, bem, ele está trabalhando com Stuart em algumas questões de programação há mais ou menos um ano e ele queria vir e se encontrar. Bem, você disse a ele que tem apenas 16 anos? Eu não fazia ideia. E isso é ótimo. Isso é uma coisa maravilhosa porque ele está contribuindo. Não importa que ele seja jovem. Estamos no lugar que chamamos de caverna, onde ele simplesmente fecha a porta. E é aqui que ele faz tudo o que faz. É espantoso pensar que seu filho fez algo por essa empresa mundial em vez de fazer o dever de casa. Fui e olhei para o código antigo e fiquei realmente assustado com a aparência incrivelmente confusa e horrível do código. Você levaria anos para tentar descobrir o que estava fazendo. Então, basicamente, fizemos isso do zero. Estou fornecendo o código que faz com que o navegador mostre tudo com mais rapidez e eficiência do que antes. Sua digitação é quase como falar. É apenas uma expressão. Ele pode se expressar dessa maneira e isso é totalmente inconsciente. Quase apenas uma parte de como ele se comunica. No passado, as contribuições de código livre ajudaram a construir a internet. Como uma empresa comercial se beneficiará do código livre permanece uma grande questão. Bem, certamente espero que a enorme quantidade de novas pessoas que nenhuma empresa poderia se dar ao gosto de ter trabalhando em qualquer produto que agora contribui para o comunicador Netcape Navigator faça uma diferença significativa na melhoria do produto. Ainda não se sabe como isso funciona contra qualquer concorrente. David Rederma, analista de um banco de investimentos de São Francisco, acompanha de perto o plano radical da Netscape para investidores ansiosos por participar do boom de ações na internet. O mercado é realmente uma espécie de máquina de votação. É votar? Sim. Acredito nessa declaração de visão. Sim. Acredito que isso resultará em vendas de produtos. Sim. Isso aumentará os lucros e as ações deverão ser negociadas de acordo. Os benefícios financeiros para a Netscape de ceder seu código-fonte são difíceis de medir. Entendo por que a Netscape está tentando fazer isso, mas acho que eles ainda precisam me mostrar que por trás da visão e dos líderes existem um modelo de negócios realmente sustentável que pode gerar lucros. Estou no modo mostre-me para a Netscape. Agora meu trabalho vai ser três vezes mais difícil do que foi ontem e já foi dez vezes mais difícil do que precisava ser, certo? Eu trabalhei muito para despachar as joias da empresa do prédio e elas vão acabar morrendo e rolando em terreno e miséria. No dia seguinte ao lançamento dessas coisas você realmente não desiste. Existe então esse tipo de dia após dia. Vá trabalhar, limpe o computador. Programe, programe, programe. Essa é Tara. Tara, o que seu médico disse, Tara? Meu médico disse, curiosamente, que eu trabalho demais. E que se eu fosse trabalhar hoje depois da consulta, ele me mataria pessoalmente. Tem um acordo comigo mesmo de que, quando tiver 35 anos, serei professora do ensino médio ou bartender. Mais algo, qualquer coisa, menos um cargo na indústria de alta tecnologia. Caso contrário, provavelmente morrerei quando tiver 40 anos. Agora que sou um cara velho, já andei por aí algumas vezes e você pode perceber que isso nunca para, não é? E isso é muito deprimente porque você sente que eu disse que nunca estaria na esteira. E aqui estou, na esteira. Vou correr assim para sempre. Como são bons em software, precisam acompanhar o ritmo. E, como resultado, manter o ritmo significa excluir muitas outras coisas. Eles simplesmente não têm tempo para ler, tempo para ouvir sobre o mundo. Eles não têm muito tempo para suas famílias. Mas quando você está em uma situação que realmente tem muito trabalho para fazer e não tem tempo para fazê-lo, você escolhe o que quer. Algumas pessoas escolhem querer ter uma família. Outras escolhem querer fazer algum software. Christopher nasceu logo depois que comecei na Netscape e basicamente perdi os primeiros dois anos de vida dele por causa da intensidade. Eu trabalhava até umas sete ou oito horas. Chegava em casa, jantava, colocava as crianças na cama e depois voltava para o trabalho ou trabalhava em casa até as duas ou três da manhã. E eu era como um pai zumbi. Ele ligava e dizia, estou voltando para casa. Então seriam duas ou três horas e as velas do jantar romântico teriam se apagado e eu estava pensando que ele estava morto na beira da estrada. Então, se passarem 24 horas e eu não tiver notícias dele, sei muito bem onde encontrá-lo. Eu moro em Michigan e viajo diariamente, então há um trajeto bastante longo. Eu não faço isso todos os dias, só faço a cada duas semanas ou mais. Mas há uma grande mudança de horário aqui. Saio daqui meio-dia e uma da manhã e chego lá 19 horas e 54. A motivação para voltar para cá é que eu queria entrar em uma comunidade, criar raízes e me sentir instalado. E a vida é simplesmente diferente lá fora. É realmente. Quero dizer, aqui as pessoas gostam de trabalhar em uma fábrica de automóveis ou algo assim em 30 anos ou mais. Se você quiser ir até lá, claro, por mim, tudo bem. Passamos cerca de 45 minutos conversando sobre toda a sua história, de trabalho em trabalho. Eu pensei que era muito legal. Ele tinha cerca de 10 empregos ou algo assim. Ele parecia fazer isso muito durante os períodos de pico de estresse, como acontece com o bebê, em dois meses. Estou mudando de emprego agora, querido. Gosto quando tudo está mudando. Isso torna tudo emocionante. É por isso que eu faço isso. É incrível estar na tempestade bem no meio dela e ver tudo de novo acontecendo e juntar tudo. É realmente emocionante. É quase viciante. Eu não gostaria de deixá-lo. Isso é certo. Às vezes, é um claro sacrifício de elementos da sua vida pessoal. Tenho que trabalhar muito, mas tenho a chance de ser recompensado pelo meu esforço. A desvantagem. Minha vida está seguindo em frente. Ainda não tenho filhos. Você percebe que há uma certa parte da minha vida que estou sacrificando, e vou olhar para trás e ver que uma parte desta vida se foi. Nos Estados Unidos, temos pelo menos vários milhões de pessoas que vivem diretamente do software, e é o grupo de pessoas que mais cresce na economia. E é certamente, no total, o campo com maior remuneração em seu tamanho. Quero dizer, sim, você tem o beisebol, você é em Hollywood, mas quando você realmente pensa em um grupo que tem milhões de pessoas, esses são os salários mais altos que alguém já viu nos Estados Unidos. A oportunidade de ganhar muito para os criadores de código é muito real. Na verdade, se você quiser, a oportunidade do Jackpot está refletida aqui em uma mesa de negociação de Wall Street. E acho que muitos engenheiros e gerentes do Vale do Silício estão muito atentos ao que acontece diariamente nesses pregões. Segundo um relato, 64 milionários são criados diariamente no Vale do Silício, onde qualquer trabalhador de tecnologia pode ficar rico da noite para o dia. Você entra em uma empresa e eles lhe dão algumas opções de ações, o que basicamente diz que, em vez de apenas lhe dar ações, eles lhe dão o direito de comprá-las no futuro ao preço atual. Você pode obter ações na ordem de talvez um ano de salário ou dois anos de salário, normalmente no valor de opções. Em algumas dessas empresas, realmente em expansão na internet, o potencial para se tornar um milionário ou ter um desempenho muito bom é muito, muito alto. As pessoas que estão muito, muito cedo, os chamam de mousilionários. As opções de ações são uma trabaça. É uma cenoura que eles balançam. É tipo, ah, bem, se você desistir da sua única juventude, talvez um dia você ganhe dinheiro, certo? Conheço muitas pessoas que apostaram na loteria de startups e não ganharam nada. É como um bilhete de loteria. É um imposto estúpido. Acontece que ganhei naquela loteria específica. Desde o dia em que a Microsoft anunciou o seu compromisso agressivo com a internet. No entanto, as ações da Netscape têm estado em declínio constante durante a maior parte de 1998. As opções da Netscape são essencialmente inúteis. Há um ano e meio, metade da nossa receita vinha das vendas de navegadores. Hoje nada disso acontece. E bem, qualquer empresário sabe que isso é um enorme desafio. Quero dizer, deixe-me retirar seu produto mais vendido e substituí-lo dentro de um período de 12 meses ou mais. Poucas pessoas querem fazer isso. Embora a empresa venda outros produtos de internet, o mercado vê a Netscape como uma empresa de navegadores em uma batalha perdida com a Microsoft. Greg, aqui é John Barkari da Netscape Communications. Como vai? Está claro que a Netscape não tem peças suficientes para ameaçar a Microsoft. Tudo bem, Greg. Não creio que a Netscape possa sobreviver a longo prazo como uma empresa independente. Enquanto a Mozilla tenta recuperar os primeiros dias de glória da empresa, integrar código externo significa mais trabalho para todos na equipe do navegador. Aparentemente devo ter feito isso ao contrário do que você me disse, ou não sei o quê. Ok, isso é ruim. Queremos pegar a velha árvore livre e usá-la como uma subseção e queremos construir esta árvore interessante em torno dela. Não é isso que queremos fazer. Temos Netscape no topo, certo? É um arquivo de projeto para isto ou um arquivo de projeto para aquilo. Não pode ser um arquivo de projeto para ambos. Não temos um plano para fazer as duas coisas. Então, agora eu tenho alguns arquivos que devem vir daqui para Java no diretório único e alguns arquivos que devem vir daqui no mesmo diretório. O mesmo diretório. Diga-me como faço isso. Esse é o problema. A divisão de navegadores, cuja operação custa a empresa quase 30 milhões de dólares por ano e contribui com poucas receitas para a empresa, é reorganizada no outono pela segunda vez em menos de um ano. Temos todas as respostas. Não. Vamos tentar aprender o que pudermos vendo as pessoas que fizeram isso. Bem, quando entrei em uma startup eu sabia que 19 em cada 20 falam. Quando um funcionário vem trabalhar na Netscape hoje, ele não tem a percepção de que há 19 chances em 20 de que esse trabalho não esteja disponível daqui a 1 a 5 anos. Se você mora aqui, é a conversa onipresente, a crença de que a Microsoft usou métodos ilegais ou simplesmente injustos para obter participação de mercado da Netscape. E se o coração e a alma desta indústria são as oportunidades? A Microsoft, tendo alcançado sua participação de mercado em qualquer coisa que não seja parte de trás de seu código, realmente puxa todo mundo para cima. O Departamento de Justiça acusou a Microsoft de se envolver em práticas anticompetitivas e de exclusão destinada a manter o seu monopólio em sistemas operacionais de computadores pessoais e a tentar alargá-lo esse monopólio do software de navegador da internet. Independentemente do seu caso contra a Microsoft, a Netscape tornou-se vítima do seu tamanho crescente e da complexidade crescente do seu código. A empresa luta para manter a vitalidade que desfrutou como startup. Quando uma empresa ultrapassa um determinado tamanho, é apenas um processo. É um mecanismo para ganhar dinheiro. E a inovação é uma forma possível de fazer isso, mas é uma forma arriscada. Portanto, as grandes empresas não fazem isso. Na verdade, a Microsoft não faz muito. Eles compram empresas. Eles esperam até que alguém tenha feito algo interessante e então os adquirem e então o ordenham. Quer dizer, não pretendo implicar com a Microsoft porque muitas empresas fazem isso. É apenas uma maneira normal de fazer negócios. Estamos a caminho do Flint Center agora. Teremos uma reunião geral. Jim Barcari adiantou a reunião geral em cerca de uma semana. Acabamos de anunciar os resultados trimestrais e agora esta grande mudança de direção. Bem, caso você não tenha lido os jornais, Esta manhã nós concluímos negociações e concordamos em vender nossa empresa para Alde Dunes, Virgínia. Não consigo imaginar naquele dia em que anunciaram a fusão que não estivesse em tipo, ah, não acredito. É uma espécie de pesadelo. O pior teria sido o palpite de compra da Microsoft. Sabe, então você teria visto esse fluxo de carros saindo do Netscape. Há seis meses eles estavam insultando a tecnologia da AL. Foi um serviço para idiotas. A Netscape não era incomum na maneira como eles se sentiam em relação à AL no Vale do Silício. Quer dizer, está muito claro que ninguém tinha respeito pela empresa. Um deles da Netscape ligou para este case de vendedor de sabonetes. Por que eles trabalhavam na Propter Gamble? O vendedor de sabonetes os comprou. A citação que saiu deste artigo foi algo do tipo que a Netscape viveu rápido e morreu jovem e deixou um cadáver. E não sei se concordo com isso. Acho que o Netscape ainda não acabou. Eles nos compraram porque gostam de nós. Eles gostam do que fazemos e não querem atramalhar essa fórmula. O plano deles é não nos prejudicar de forma alguma. Tem havido muita especulação na rede e na comunidade de software livre, tipo, ah, bem, é isso. Está tudo acabado agora. A AL vai estragar tudo. Então eu escrevi algo que coloquei no site mozilla.org que apresentava o pior cenário possível. Tipo, bem, ok, mesmo que tudo dê errado, ainda não é tão ruim quanto você está dizendo. Por que a natureza do que o Netscape fez significava que o código agora pertence à comunidade? Alguns dias depois, recebi um e-mail de Steve Case dizendo, achamos que o que você está fazendo é ótimo e é parte do motivo pelo qual compramos a empresa. Planejamos continuar assim. Então, no que diz respeito à contribuição do mozilla.org, da Netscape e da AL para o movimento de código aberto, ele diz que isso vai continuar. A fusão com a AL cria um lucro inesperado para os acionistas que dará aos funcionários da Netscape a oportunidade de lucrar e seguir em frente, causando especulações na mídia nacional sobre a capacidade da AL de reter pessoas-chave da Netscape. Já ouvi dizer que o pessoal da AL entrou no Netscape e sabe que esse é o jeito da AL. Bem, isso não vai funcionar na Netscape. Tem que ser do jeito Netscape, com a ajuda da AL. Suspeito que alguns deles saberão que não querem fazer parte da AL. Algumas pessoas, assim como a mentalidade de startup e aquelas que querem fazer parte de um roubo-compressor, vão ficar e fazer parte do roubo-compressor. Estou na Netscape há três anos e meio e parece uma eternidade. O foco da AL e o foco crescente da Netscape tem sido marketing, publicidade e tudo mais. E isso não é tão interessante para alguém que é uma espécie de fetichista tecnológico. Estou trocando de emprego. Estou vendendo minha casa. Estou me mudando. Mudando de cidade. Essa é a vida para startups. Ainda sou jovem e estúpido. Como gosto de dizer. Então posso me safar fazendo coisas assim. Ano e meio atrás. Então Tara vem até mim. Ela diz, quero tanto ser gerente que possa sentir o gosto disso. Então finalmente dissemos, tudo bem, você pode ser um gerente. E dentro de uma semana ela disse, por que você me deixou fazer isso? E Tara acabou por ser uma das maiores gestoras da Netscape. Então, um brinde a Tara, a gerente da equipe de lançamento. Tara troca a Netscape por uma startup de comércio eletrônico, perdendo um grande salto no valor de suas opções de ações na esperança de um pagamento maior por sua nova. Independentemente de como a O administra o negócio da Netscape, ela não é mais a Netscape. Essa parte acabou. E isso é muito triste. Eu gostaria que a Netscape pudesse ter conseguido isso por conta própria. Frustrado com o que ele considera uma falta de compromisso com o desenvolvimento de código aberto, Jamie sai da Netscape um ano depois de ter ajudado a liberar o código da Mozilla. Hackers, acho que é um ótimo filme. Eu gostaria que nossas vidas fossem assim. Eu gostaria que estivéssemos patinando em spandex e lutando contra bandidos. Mas não é. É sentar em uma sala e digitar o dia todo. Era disso que eu estava tentando escapar desta vida. Eu sabia que não queria morar aqui. Estou aqui há cerca de quatro ou cinco anos. Este é um lugar agradável. Isto é escapar da selva. Jim Hoskinder promovido ao posto mais alto de engenharia da Netscape. Ontem à noite estive aqui às quatro da manhã. E isso não é nem no meio de um empurrão crítico. Mas é quase como um vício. Uma descarga de adrenalina. Uma busca pela perfeição. Um empurrão. E então, conforme você vê os resultados, você recebe o feedback para se esforçar mais. Eu realmente não deveria comentar sobre isso, já que sou tão toro quanto todo mundo. Mas vou seguir em frente fazer isso admitindo que sou toro. Há uma tremenda busca por riqueza material aqui. É como se a Corrida do Ouro estivesse de novo. Este vai ser o teatro. Então será como uma varanda da frente com talvez pequenas flores e outras coisas. Então será como uma casinha fofa. Fui porque o objetivo principal era gerar dinheiro com base nessa coisa da internet. É assim que vamos fazer. Nós vamos ficar ricos. Isso teve um grande impacto em nosso casamento e se não fosse pela graça de Deus, não teríamos sobrevivido. Michael cansou. Michael chegou a um ponto em sua vida onde disse, o custo é muito alto e não vou mais fazer isso. Se as pessoas olhassem para isso e diga, ó, ei, isso é uma coisa legal. Vou começar uma startup e ficar rico rapidamente. Só preciso dizer que você precisa contar o custo porque nunca poderá recuperar o tempo perdido. Michael Toy, funcionário número 6 da Netscape, alcançou seu objetivo de independência financeira e se aposentou da Netscape logo após o lançamento do Mozilla. No vale, se você ficou em algum lugar por mais de três anos, as pessoas se perguntam o que está acontecendo. Por que você não consegue outro emprego? O que você tem? Se você é um programador, você muda de emprego a cada dois anos ou mais. São como formigas, formigas operárias. Eles enviam um grupo para fazer alguma coisa. À medida que esse grupo se aproxima da tarefa que vão fazer, algumas formigas vão embora, mais formigas aparecem. Quando chegar ao alvo, poderá ser um conjunto de formigas totalmente diferente. Acho que à medida que distribuímos o conjunto de trabalho que estamos fazendo e cada vez mais na era da informação, será mais assim. Scott Collins continua viajando para Netscape vindo de Michigan. Há muita pressão agora para concluir nosso produto no prazo. Meio que pesou nas acrobacias ridículas que o estoque está fazendo. Éramos uma empresa de 20 dólares. Neste momento, nosso estoque está em torno de 172 dólares. Portanto, é difícil ficar deprimido com a quantidade de trabalho que você tem que fazer quando todos os outros cubos contêm um milionário. Quando o acordo com a AOL foi fechado, na primavera de 1999, o valor das ações da Netscape mais que dobrou desde o anúncio da fusão. Netscape casou certo. Eles atrelaram suas fortunas à AOL. Quando a transação foi anunciada, a avaliação implícita era de cerca de 4,2 mil milhões. Quando a transação foi concluída, a transação foi avaliada em 10 bilhões. Assim, na verdade, foram criados cerca de 5,5 ou 6 bilhões de dólares de patrimônio líquido. Acho que foi o acordo muito inteligente da administração da Netscape que os manteve no jogo por muito mais tempo e os acionistas da Netscape se beneficiaram consideravelmente. Enquanto muitos executivos venderam suas ações durante o último ano da Netscape, Barkari comprou mais e, após a fusão, trocou suas ações por mais de meio bilhão de dólares em ações da AOL. Outro jovem vem para o oeste em busca de fortuna na nova fronteira da tecnologia. Estou um pouco nervoso ao entrar nesta entrevista porque não tenho certeza do que esperar. É muito longe, 3 mil milhas. Um longo caminho para o seu filho estar. Mas apenas um lugar onde há muita coisa acontecendo que o interessa muito e acha que tem alguns talentos na área. E eu realmente acho que este pode ser um lar para ele. no que diz respeito a poder trabalhar com pessoas com quem podemos realmente conversar. O que eu quero saber é o que você quer fazer. Quero dizer, quais são seus objetivos para os próximos anos? Meu objetivo agora é ver a versão Unix mais rápida que a versão Windows. Assim de conseguirmos isso, veremos. Mas esse é o meu objetivo. Pavlov é contratado pela Netscape. Ele é de a ida para a faculdade. Participando daquilo que o investidor chamou de a maior criação legal de riqueza na história do planeta, David Rederman muda-se para um novo banco de investimentos. Aqui está o data center. Muito cabo, muita fibra. Podem ser uma espécie de conexões com a internet. Elas podem ser nossas linhas comerciais, nossas linhas telefônicas. Estamos montando a infraestrutura para basicamente construir um grande banco comercial. A nossa visão é que a internet muda tudo e vamos financiar as empresas que querem ser os agentes dessa mudança. Olhe para este cruzamento. Temos um banco aqui em dois anos. Pode não estar aqui. Por que não fazer transações bancárias online? O site da Gap é um dos sites de comércio de maior sucesso do mercado. Nem sei por que a Gap está a renovar esta loja. Por que eles não estão investindo mais em seu site? Não sei como será esse cruzamento daqui a dois anos. Quando comecei, as pessoas não sabiam o que era HTML, o que era o Old Wide Web, quando, de repente, o poder da internet que existia há anos estava disponível para todos de uma forma fácil. A ponte crítica, a linguagem universal. É como fantasia. Quando Mickey está parado diante do livro aberto da montanha, e ele está olhando para ver o que fazer, e ele faz alguma coisa. Ele realmente não sabe o que faz, mas faz algo acontecer. E, claro, essa coisa fica fora de controle e continua. Você não sabe por que funciona. Você não sabe como isso funciona. Basta apertar um botão e ele funciona. Estamos no início de uma indústria e quem sabe para onde essa indústria irá. Tudo isso pode virar uma televisão novamente. Poderia ser controlado por um pequeno número de empresas que decidem o que vemos e ouvimos. E há muitos precedentes para isso. Estou apenas estabelecendo os trilhos e há uns trens passando por mim. E não há como eu querer dizer que isso é uma coisa ruim. Ter esses trens passando. Seria um legado horrível. Acabou sendo o legado da Netscape e da internet que todos nós poderíamos fazer o que estamos fazendo apenas sob uma pressão muito mais intensa e muito mais rápida. Tudo tem que mudar mais rápido. Obviamente, olhe para o Netscape. Nasceu e morreu. Não quero usar a palavra morreu. Eles não gostariam dessa palavra. Mas basicamente nasceu e foi superado em quatro anos. Isso é muito rápido, eu acho. Porque eles devem pensar que é muito rápido. Perto do final de 1999, o público ainda aguardava o primeiro navegador de código aberto da Netscape. Mais de um ano após o lançamento do Mozilla, o juiz do julgamento antitruste do Departamento de Justiça decidiu que a Microsoft é um monopólio. Isso sufoca a inovação. Há o comércio milênio com uma aquisição nova e ainda maior e os investidores continuam a comprar ações de tecnologia que são negociadas com volatilidade crescente. Ainda assim, à medida que a internet chega a todos os cantos da vida cotidiana. O mesmo acontece com legiões de programadores e os seus códigos, trabalhando rápido e tarde no pesadelo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto